As narrativas são perigosas, sabe por quê? Porque chamam as pessoas que invadiram aqui o dia 8 de terroristas e golpistas, mas as pessoas do black box estão sendo absolvidas. E eu repudio veementemente depredação de patrimônio público, como aconteceu aqui no dia 8. Mas jamais essas pessoas podem chamar de terroristas, inclusive tomar penas de 16, 17 anos, coisa que nem mesmo o bandido do José de Seu, por exemplo. Ou seja, estuprador, gente que comete latrocínio nesse país e não pega 16 anos de cadeia, mas uma coitada que veio aqui e fez baderna, coisa que a esquerda cansou de fazer, toma as penas aí desproporcionais. Daniel Silveira, que é essa casa, fez um papel vergonhoso, está na cadeia por crime de opinião. Felipe G. Martins está preso de forma ilegal até agora. Ou seja, narrativa por narrativa, a esquerda tem feito injustiça, mas eu tenho certeza que a tirania nesse país está com hora marcada para poder derrubar. Não tenho medo de vocês, me bota na cadeia porque eu chamei Lula de ladrão, que eu vou colocar minha sentença num quadro e vou bater palma, porque eu não tenho problema algum de ser... Nós estamos vivenciando uma captura da política pelo ódio e pela mentira. São mentiras que são proferidas sem qualquer tipo de pudor. Eu lembro muito de uma frase de Nelson Rodrigues, e eu me reporto a ela para caracterizar o que nós estamos vivenciando. O absurdo perde a modéstia. No dia 21 de abril, dia de Tiradentes, também dia do aniversário de Brasília, o ex-presidente inelegível, acusado de roubar joias, de falsificar cartão de vacinação, chama um ato em defesa da liberdade de manifestação da democracia. Ele que não nega que estabeleceu uma minuta para decretar estado de sítio no Brasil e que estava organizando um golpe. Cada dia é mais nítida a intenção de organizar um golpe, que estava sendo dolosamente construído. E de forma absolutamente irônica, um escárnio com a nação, ele tenta chamar um ato em defesa das liberdades. Ora, não se pode, em nome da defesa da liberdade, se defender o crime. O crime. Porque há crime quando se utiliza da mentira. Há crime quando se tenta atentar contra a própria democracia. Aliás, foi o seu filho que disse que bastava um jipe, um cabo e um soldado para fechar o Supremo Tribunal Federal. E eles tentaram organizar esse ato. E passaram meses organizando este ato. Passaram meses, fizeram vídeos bem elaborados, tentaram de toda sorte fazer com que este ato fosse um ato que pudesse ter bastantes pessoas. Mas o ato foi um fracasso. O ato foi um fracasso. O ato não reuniu ninguém com uma quantidade significativa de pessoas. O ato, comparado a outros atos anteriores, ele indica que o povo brasileiro sabe o que está acontecendo neste Brasil. E sabe que se defende a democracia quando se defende as instituições. Aliás, esses, na ausência de mito, querem pegar um bilionário estrangeiro que está atenta contra os poderes constituídos no Brasil e transformaram em mitos. E transformaram em mitos. São os mesmos que bateram continência para a bandeira estadunidense. O povo do Rio de Janeiro não compareceu a este ato. Foi um fracasso o ato onde se tentou ir contra a própria liberdade e os direitos. Por isso, eu diria que é preciso que nós entendamos o que está acontecendo neste país. Essa tentativa de descaracterizar, de desqualificar a política, porque a política é instrumento de debate de ideias. Não pode ser grosseria pura. Não pode ser para anular o outro, porque o outro pensa de outra forma. Não pode ser para que se suba em um palanque e se diga que o Brasil precisa de homens com muitos hormônios masculinos, desrespeitando as mulheres numa fala misógina e absolutamente inadmissível. Por isso, eu concluo com Nelson Rodrigues repetindo o absurdo, o absurdo perdeu a modéstia. Enquanto isso, o governo de Luiz Inácio Lula da Silva enfrenta o desemprego, está diminuindo o desemprego, diminuindo a inflação, está tirando o Brasil da fome, está reconstruindo o Brasil que foi destruído pela lógica fascista que ostentou uma faixa presidencial devidamente arrancada pelo povo deste país.